Em toda Salvador, durante os seis dias de carnaval, foram realizados 5.280 testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a Secretaria da Saúde, 16 deles foram positivos para o HIV. A unidade campeã na realização desses exames foi essa aqui, situada na Barra, onde foram feitos 1.264 exames. O problema é que todo o material hospitalar utilizado para isso foi descartado de maneira irregular. Por onde a gente anda é possível ver parte desses testes espalhados pela rua. Dentro dessas caixas estão luvas, seringas e máscaras. E aqui, espalhado no meio da rua, estão esses frascos ainda com sangue das pessoas que realizaram esses exames, inclusive com o nome delas estampados no frasco. Só para você ter uma ideia, o Brasil produz por ano 149 mil toneladas de resíduos urbanos. De 1 a 3% desse total são de resíduos de serviços da saúde ou de lixo hospitalar. São mais de 4 toneladas por ano. Segundo a Anvisa, o grande problema é que 63% dos municípios brasileiros não sabem como realizar a coleta adequada desse material. E das cidades que realizam essa coleta, 35% não tratam esse material e outros 36% acabam incinerando tudo isso. Apenas 18% dos municípios possuem um tratamento tecnológico para esse tipo de material. Agora, independente de Salvador possuir ou não esse tipo de tecnologia, o que não pode é esse tipo de material ficar assim, espalhado no meio da rua, causando riscos ambientais e inclusive para a saúde da população.